Atenção meu amigo, não compre do GRAM CURSOS ONLINE antes de ver esse vídeo. Fica comigo até o final que eu vou te dizer porquê. Opa, eu sou o Jack Farras, servidor público federal e técnico do IBGE. Eu estou aqui na chácara gravando vídeos, como eu sempre faço todo fim de semana, aqui para ajudar você que está estudando para concurso. E você deve estar se perguntando, mas Jack, você sempre indicou o GRAM, como é que pode agora se dizer que o GRAM CURSOS não é para comprar do GRAM, como assim? Sim, calma meu amigo, não estou dizendo para você não comprar do GRAM, não é isso. Eu estou dizendo para você não comprar antes de assistir esse vídeo. Por quê? Porque você vai deixar de gastar dinheiro se você assistir esse vídeo. Então, dá uma olhadinha aí na tela do porquê que você não deve comprar do GRAM antes de ver esse vídeo. Então, eu estou aqui no site do GRAM CURSOS ONLINE. Acessei aqui o curso para técnico, informações geográficas e estatística, que é o cargo que eu ocupo. Muita gente me pergunta qual curso eu indico, como é que funciona esse cargo e tudo mais. Então, eu vou usar esse aqui como exemplo. Você pode colocar qualquer curso, basta você escrever aqui o curso desejado e dar o concluído e pesquisar. Vai aparecer ali o curso na plataforma do GRAM. Só para você ter uma noção, se você acessar o site do GRAM, você vai se deparar com esse valor aqui, 310,80 à vista ou 12 vezes de 25 reais. É um valor bem justo, convenhamos. Veja quanta coisa tem aqui. Vídeo-aulas, áudio-aulas, PDFs, muita coisa, download limitado, enfim, garantia de 30 dias. Tem muita coisa, né? Se você der uma olhada com calma, você vai ver todas as matérias que tem ali. Porém, você não deve ir direto no site e comprar. Por quê? Porque se você for direto no site, você vai pagar um pouco mais caro. Esse valor aqui, 310,80 à vista, você pode ter 30% de desconto se você usar o link que está na descrição do vídeo. Você clica direto no link ali, você vai ganhar 30% de desconto. E vou comprovar para você aqui. Cliquei no link aqui e vou colocar agora técnico IBGE. Só para você ter uma base. Ou pode ser qualquer curso que você queira, né? Mas eu vou colocar esse já que eu usei como exemplo. Então, técnico IBGE, não é o cargo correto, o nome correto, mas já dá para buscar aqui. Pode perceber aqui, ó, técnico, informação geográfica e estatística, 217,56 à vista. Lembra quanto que era o preço? Antes passava de 300 reais. Então, perceba que com esse link, você economiza 93 reais nesse curso aqui ou em qualquer curso, economiza 30% nos cursos da plataforma do GRAND. Isso decorre de uma negociação, né? Da gente que divulga para o GRAND CURSOS ONLINE, os cursos deles. E eles disponibilizam, pelo fato de a gente divulgar para muita gente aqui no YouTube, um valor de desconto para os seguidores inscritos do canal. Então, se você não é inscrito, se você não é seguidor no Instagram também, segue no Instagram lá. Mas se não é inscrito, inscreve aí apenas para dar um reforço também, dar um curtir aí no vídeo. E use esse link aí, porque você vai ganhar dinheiro se você usar esse link em qualquer curso que você vai comprar na plataforma do GRAND CURSOS ONLINE. Exceto a assinatura ilimitada. Mas qualquer curso específico para o concurso que você estiver estudando vai funcionar. Aproveita também que eu não sei até quando que eles vão manter, né, liberado esse cupom. Esse link aí de desconto que tem um cupom integrado. Então, aproveita e usa agora para que você possa usufruir do benefício desse desconto. Beleza? Eu peço desculpas a você aí que queria assistir esse vídeo apenas para saber se tinha alguma treta, alguma coisa do tipo. Não é esse o caso. Você sabe que uma das estratégias para a gente divulgar o vídeo é essa. Você colocar ele como se fosse algo, algum problema, alguma confusão que está havendo para que as pessoas possam assistir. E eu fazendo isso, eu atinjo mais pessoas e faço com que mais pessoas tenham desconto, mais pessoas deixem de gastar dinheiro. E fazendo isso, todo mundo sai ganhando, né? A empresa sai ganhando porque está vendendo produto. Eu saio ganhando com as divulgações aqui, com o próprio vídeo. E principalmente ganha quem está pesquisando aí se o GRAM CURSO ONLINE é bom, se vale a pena, se não vale a pena. Porque essa pessoa certamente vai ter um bom desconto e vai sair bem satisfeita. E se não gostar por qualquer motivo do curso do GRAM, mesmo com desconto, se tem 30 dias para cancelar sem custo algum, basta você clicar aí no link da descrição, adquirir o curso. E se você não gostar, você entra em contato com eles ali pela central de atendimento, que eles respondem rapidinho. Inclusive o GRAM é considerado um dos melhores cursos preparatórios online na questão do atendimento. Já ganhou o prêmio Reclame Aqui, sei lá, uns 4, 5 vezes seguidas. Dá uma pesquisada que você vai ver. Realmente eles são muito bons também no atendimento pós-venda. Pelo menos é o que diz o pessoal do Reclame Aqui lá. E você sabe que o Reclame Aqui são milhares e milhares de pessoas que acessam lá para dizer se o curso é bom, se não é, reclamar de alguma coisa para ver se você responde rapidinho. Então se você tiver qualquer dificuldade, qualquer dúvida, também joga no Reclame Aqui, que você vai ver que realmente os caras são muito bons. Eu só estou divulgando aqui porque realmente é bom. Eu só divulgo aqui o que funcionou para mim e pode funcionar para você também. Beleza? Então se gostou do vídeo, like e se inscreve no canal se não for inscrito. Abraços e até a próxima.